Oi embasada, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom seisado e ficar também Porque o vídeo de hoje, fubá Daí vamos testar uma receita de pizza As suas lombriga vai ficar assim, ó Hey, 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 hey Mano, essas pizzas de pizzaria assim que vende caríssimo É uma pizza de caneca Mas aquele dia que você quer comer uma pizza assim Só um pedaço, como quem não quer nada Só pra matar a lombriga, fubá Que é uma pizza na caneca Deve ser algum pobre desaforento que inventou isso, né? Eu acho que o pobre foi na pizzaria, deu dinheiro O moço da pizzaria falou assim Meu querido, eu acho que não vai dar pra você comer pizza Daí o pobre, como uma pessoa sofrida, vivida, calejada Pôs a mão na cintura que nem um bule Eu ia bem pro pé, eu ia pro zóio E me falou, meu querido Eu já comi feijão com pedra e ainda tenho dente na boca E você vai me falar que não vai dar Eu já fiz educação física usando bambu e que chute, querido Você fala pra mim ainda que não vai dar Eu pego um prego e faço a minha havaiana durar o dobro, o tripo Que tripo? E você fala pra mim que não vai dar Eu já levei chifre de marido Larguei dele, taqueira no pau e arraso comprando brusinha com o dinheiro da pensão E você fala pra mim que não vai dar Não é assim, fubá do céu Eu acho que o pobre acabou com o dono da pizzaria, né? Ou seja, pobre se vira, né, querida? Mas gente, ó, já tô enrolando demais aqui Nós já temos uma falação, uma conversação, uma bateção de papo E nós não começa a pizza logo Bom, antes de começar então, fubá, se inscreva nesse canal, sabia? Eu fico tão feliz quando você se inscreve, fubá do céu Não vai doer seu dedo, então não seja coração peludo pra mim Quero tudo vocês aqui de papel passado, meu nome Então se inscreva Quem já tá inscrito, aperte joinha, fubá Pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vida Ele manda mais vídeo pra vocês Ele vai entuchar vídeo no celular de vocês Aperte sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos, fubá Fazer essa pizza agora, querida E eu vou fazendo essa caneca transparente, fubá Pra você poder ver o que que tá acontecendo aqui dentro Mas é uma... Nossa, que caneca suja Produção, pelo amor de Deus, que que é isso? Queimou minha cara aqui? Eu vi que a turma reparou de longe Eu vou falar bem a verdade, viu? Nem bem comecei, você já comecei Nossa, fica aí tudo criando bunda E não presta pra lavar uma caneca, bando de reganhado Gente, eu tô fazendo essa caneca transparente E não vai ser nada Deixa eu pegar uma caça aqui Pra servir de mesa Pra vocês poderem... Ah, agora dá certinho pra vocês ver Um oferecimento correio A sua encomenda macetada em três dias Se você morar na Grande São Paulo Mentira Vamos começar aqui, fubá Ai, meu nariz tá coçando Quem faz vídeo coçando o nariz? Ana Maria Braga ia dar um tapa na minha cara, né? Se eu tivesse um notch a notch Aliás, quem lembra do notch a notch já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco Bom, fubá, eu vou pegar um pão aqui A mulher disse que fica exatamente o mesmo sabor da pizza Diz que você não diz Diz que é exatamente o mesmo sabor, fubá Então vamos pegar uma fatia de pão aqui E nós vamos desfalecer no pão bem pititico, fubá Aqui na caneca Que é pra fazer a caminha A massa da pizza, né? Bem beliscadinho, fubá Na sua casa Você faz daquela caneca maior Que isso daqui, querida Não dá pra nada Eu tô desconfiado que na sua casa Dependendo do marido que você tiver Dos filhos que você tiver Você vai ter que fazer no canecão Sabe que não vai dar Ai, que vida, né, da gente Que é lumbriquento Bom, coloquei aqui as fatinhas de pão, fubá Ai, que dó isso aqui Lembrei daquela música lá da Xuxa, é Quem que... Pão, o que que é, pão, o que que é Você lembra o fubá do céu? Da época dos seis, não é? Nossa, eu ficava com a vontade De comer o café da manhã da Xuxa, fubá do céu Mas nunca tive o prazer de beber Nenhum gola de café preto Que vindo da mão dela Vamos pegar aqui, ó Vocês vão colocar agora, fubá Um fiozinho de azeite Só pra não dizer Ó, só um trisco Se não tiver azeite Pode ser aquela gordura velha Que você tá guardando pra fazer sabão Não, mentira, pelo amor de Deus Se for pra visita, você desce Bom, só um fiozinho de azeite Agora, fubá, nós vamos colocar Um pouquinho de molho de tomate Desses que já vem pronto do mercado Sabe, desses que eles pegam tomate podre Enfim, mentira Deixa eu abrir aqui Olha, eu abrindo com o dedo, fubá do céu Acabei de ensarar num vírus, olha Mas não tô com a tesoura aqui agora Eu tô com preguiça de lá buscar Porque tô com o fio grudado aqui, ó No microfone, não vai dar Eu já peguei esse molho aqui, fubá Que tá escrito molho de pizza, tá vendo? Da marca da ajuda Eu tô marcando que ajuda E ficar com sabor de pizza Porque a mulher disse que fica Eu não sei se é verdade Então eu vou colocar aqui o molho Bem moiadinho, fubá Não seja miserável, viu? Coloque bem moiadinho Que é pra coisar bem coisado Dá uma chacoalhada assim, ó Olha lá, ó Que é pra descer o molho Colocou Agora você vai pegar Uma tilanga de presunto Nossa, mas... Gente, eu esqueci esse negócio Fora da geladeira Tá até vertendo o presunto Meu Deus do céu Tá até pingando Ai, por Deus do céu Ai, meu Deus Qual é que eu fiz com o papel? Fico falando mar do presunto Veio até o papel grudado Socorro, Jesus Agora você vai pegar o presunto, fubá E você vai desfalecendo ele Se na sua casa Se na sua casa não Se na sua cidade vende o presunto já tudo moído Você compra o presunto moído Pra tá fazendo isso daqui Se é igual na minha cidade Que se abusar e joga um pedaço no colo da gente E manda a gente se virar cortar Você faz igual eu Você vai beliscando Vai desfalecendo Porque tem que colocar o presunto Sabia que esses dias que eu descobri que o presunto Era carne de porco? E eu não fazia ideia do que que era carne de presunto Mas é... Barriga de porco, diz que Aqueles porcos bem gordos Aqueles toiços, sabe? Aqueles cachaços Diz que é isso, tarde, o presunto E eu nunca queria saber na minha vida Tava comendo de inocente, querida Como quem não quer nada Ó, desfaleceu bem aqui o presunto Tá vendo que chique? Olha lá, ó Agora, fubá Você vai pegar uma tilanga de mussarela Abra a sua mussarela E vamos desfalecer a mussarela também Essa aqui é uma mussarela feita com leite de vacas italianas raríssimas São vacas que falam gritando Porque tem a crina bem loira Tem crina sim Porque ela faz mega hair, querida Não é uma vaca qualquer de rua É uma vaca que ela não mora no pasto dos outros Elas têm propriedade Elas comem o capim do pasto dela E alugam o pedaço do capim pra égua Aquela zégua barranqueira Não, que é barranqueira, é... É cabrita, né? Pois aluga o barranco pra cabrita também Que cabrita gosta de barranco Vai colocando aqui a tilanga da mussarela Será que vai dar certo, gente do céu? Eu também fiquei desconfiando Quem será que inventa essas coisas, não? E nós aqui Tentando fazer, não vai dar certo Agora, fubá Nós vamos colocar Chasquear um pouco Não, na verdade É pra chasquear orégano A produção colocou aqui pra mim Chá verde Vocês estão querendo dizer, produção Que eu tô gordo, alguma coisa? Isso aqui é chá verde Eu vou tacar isso aqui na guela, vocês É orégano Não tem nada a ver com isso daqui Bando de imundice Olha, fubá Bom, deixa eu pegar aqui o orégano É orégano, pelo amor de Deus Ó, aqui tá escrito orégano chileno Ainda bem que é chileno Que se fosse boliviano Era pra ir gostar de outra coisa Não, mentira Pelo amor de Deus Gente da Bolívia que tá me assistindo aí Mas já viu, né, querido? Vamos colocar aqui também, fubá O nosso... A nossa chasqueadinha de orégano Como quem não quer nada Que é pra dar um sabor, né? Que pizza que é essa? Que não tem um oreganinho Como quem não quer nada E agora, fubá Nós vamos pegar Um pouco De batata palha Por Deus do céu A hora que eu bati o zóio No preço da batata palha Eu quase pulei pra trás Que nem a Dayana dos Santos Gente, que caríssimo Nossa, hoje em dia A gente paga a cara Até pra entupir a veia do coração Isso aqui é puro óleo, né? Então... Mas tem que colocar aí na receita Que a boiê diz que fica Muito gostoso demais Se eu colocar aqui Uma chasqueadinha de Batata palha também Pera aí Vá Olha lá, que chique Agora, fubá Nós vamos levar isso aqui No micro-onda Por dois minutos Ela falou que é assim Leva, deixa dois minutos Coisando lá Desliga E deixa mais um minuto Não sei por que que é isso Que não pode os três direto Mas ela falou que tem que ser assim Então vamos levar lá No micro-onda E eu já venho Espere aí Pronto, fubá Olha a nossa pizza Que bonita aqui Eu deixei só dois minutos Que começou a estralar Eu acho que ficou bom já Tava lembrando aquele comercial Da época dos seis Que falava assim Como é bom te ver Você chegou na hora H Adoro pizza com guaraná Lembraram? Então vocês estão Todo grupo de risco Gente do céu Como que vocês são Das antigas Vocês são da época Com mazarope E tinha cinturinha Né, querida? Gente, será que tá quente? Com medo de grudar No céu da boca Isso aqui Eu saí correndo griteiro Queria uma cabrita Pro meio da casa Ó Cheiro de pizza Tá, fubá Mas tá Nossa, mas tá cheirando pizza Aquela pizza fortíssima Ó, e eu vou juntar Água na minha boca Com que pode Já ser lombriguinha Desse jeito, né Ô, raça Bom, vamos pegar aqui Fubá, pra nós ver Ó, e tá bem moiadinho Será? Fubá do céu Eu não tô acreditando Deixa eu tirar uma coerada Quero ver quem vai lavar Esse copo depois Tirei a coerada aqui Vem com tudo o recheio Fubá Que nós temos que saber Se fica com sabor de pizza mesmo Veja de pertinho aqui Gê, tá juntando água Na boca dos seis A minha tá uma bica Bom, eu vou experimentar então Fubá Pra nós ver se tem sabor De pizza isso daqui Primeiro se tem sabor de pizza Segundo se tá gostoso, né? Pera aí Ai, meu Deus Tô com medo Vou morrer Vou experimentar Espera aí Ai, já quero Vou experimentar Espera aí Gente, eu tô dando risada Não é porque tá ruim É porque A mulher falou Que ia ficar com sabor de pizza Agora vocês perguntam pra mim Fubá tem sabor de pizza? Nunca nesse Brasil Nem lembra pizza Fubá do céu Mas que não quer dizer Que seja ruim É gostoso Deixa eu pegar um pouco aqui Hum É louco de gostoso É louco de gostoso Eu acho que vocês tínhamos que fazer na casa dos seis Pela mesma vez na vida Porque olha que coisa gostoso Ninguém diz que é pizza Porque não parece pizza mesmo Não tem sabor de pizza Apesar que Olha, eu vou ser bem sincero pra vocês Essas coisas não deviam ter sabor de pizza Porque a pizza precisa ter um sabor Né? Ou é pizza de mussarela Ou é pizza de... Qual é o outro sabor? Meu Deus Eu só compro da mais barata Não lembro Do frango com catupiry Né? A pizza tem que ter um sabor Então as coisas não deviam ser sabor de pizza Mas esse aqui tá gostoso sim, ó Hum Eu acho que é uma receita Que vale a pena você fazer na sua casa É um jeito diferente de comer pão, né querida? Além de tudo Você vai ter que lavar copo Fica gostoso Não fica ruim, não Nossa, eu comi um pedaço quente aqui Desceu queimando na minha tripa Ai, credo Se eu fosse uma galinha Cozinhar todos meus ovos Deixa eu comer o último bocado Aqui pra terminar esse vídeo Hum Faça na sua casa Depois você conta pra mim, boba Deixa eu tirar da beira do copo Depois não tem cristão que limpe Não sai nem por benzimento Gente, esse é o vídeo de hoje, então Ficou uma delícia Ficou uma maravilha Só não parece pizza Mas aí ficou gostoso Isso aí é por minha conta e risco Faça na sua casa Tire foto Depois poste pra mim no feed do Instagram Tem que ser no feed Não adianta mandar mensaginho pra mim lá Que eu não vejo Porque tem muita mensagem já Posta no feed que eu vou dar coraçãozinho, tá bom? Gente, muito obrigado por assistir até aqui Tô louco de feliz que você está junto comigo Tô louco de feliz com o meu retorno aqui Mas não é porque eu tô feliz que vocês não vão se inscrever Quem não tá inscrito, se inscreva, gente do céu O que que significa isso? Traga alguém aqui pro canal Aqui do lado tem dois vídeos que vocês assistem Assista um dos dois, Fubá Você há de gostar E sorria sempre, Fubá do céu Nem que um dia a turma fale que não vai dar alguma coisa Coloca a mão na cintura e fale Querido, eu tô com três talão de água e luz na minha casa Vencido o homem e ainda não veio cortar Você vai falar que não vai dar Ai, que besteirada, né? Tchau, Fubá Até o próximo vídeo